Música Folhas caem, o outono aparece E a minha saudade cresce Gotas de orvalho pela manhã Saudade Saudade Vento espalha cinza e semente Pra poder seguir em frente Tempo passa, vida que segue Saudade 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 Flores nascem pelos caminhos Com perfume e com espinhos Só o amor floresce no coração Só o amor floresce no coração Só o amor floresce Só o amor floresce Só o amor floresce no coração 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 집 Lis Da